Boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo, internautas, é com prazer e satisfação, novamente nós estamos aqui no nosso online, como de praxe, antes de apresentar o nosso palestrante, eu vou dar alguns avisos. Dentro do nosso próximos online, nós teremos o Ricardo Petereit, terça-feira que vem, ele vai abordar, ele é gestor setorial do CRO, eu acho que é interessante essa palestra para todos nós. Depois teremos a Ingrid Tunas, o Rafael Correia, Silvio de Moraes, Fernando Almeida e Roberto Gomes. Conto com todos vocês aqui, tanto presencial quanto de forma online. Nós conseguimos, o CRO do Rio de Janeiro conseguiu suspender o concurso público que iria se realizar em Araruama para a correção do piso salarial oferecido aos CDs. Eles estavam perecendo muito abaixo do nosso piso e nós conseguimos uma ação cautelar, onde o juiz impetrou que eles precisam rever esse salário. Eu acho muito importante isso, falar que o CRO está de olho e nós iremos atuar em outros municípios defendendo a nossa classe. Também tivemos, semana passada, junto com o vereador Rafael de Freitas. Ele gentilmente acompanhou a gente até a vigilância sanitária. Tivemos lá, fizemos uma reunião muito interessante com a Márcia, com o Flávio e com a Simone, a Márcia é diretora. Nós levamos as questões do excesso de entrada dos fiscais da vigilância. Eles ficaram de entender a nossa preocupação, ficaram de passar para a gente algumas situações e nós vamos começar a botar na revista, baseado nas informações que eles vão passar para a gente, de o que o nosso colega precisa ter quando ele for abordado pelos fiscais da vigilância sanitária. E também estamos trabalhando na questão do dosímetro, alguma exigência para quem tem mais de dois aparelhos de raio-x, dentro do mesmo consultório. Então eles ficaram de entender, entrar em contato com a LCR para poder passar para a gente, para a gente poder explicar para vocês de que forma a gente precisa trabalhar. Quinta-feira agora, nós teremos a segunda preparatória da nossa Olimpíada. Falar da primeira preparatória que tivemos aqui quinta-feira, a gente só pode agradecer as faculdades que participaram. Eu acho que foi muito interessante, foi uma experiência válida para todos, tanto dos presentes quanto para quem assistiu de forma online. Nós tivemos a vitória da UFRJ, mas eu não poderia deixar de agradecer e louvar as outras demais faculdades que participaram, tanto a UF de Friburgo, quanto a Veiga de Almeida, quanto a UF de Niterói. Eu acho que o importante foi essa participação efetiva dessas faculdades. E quinta-feira agora nós vamos receber com muito carinho e amor no coração a Unig Campos de Itapiruna, e aqui vai o nosso agradecimento ao Elias, eles vêm forte que falaram para mim. Teremos também a presença do Centro Universitário São José, e aí o nosso abraço ao Rayash, que deve estar presente. Também a Unifoa, de Volta Redonda, um grande abraço para a Rosiléia, ela ficou de vir também, e para a Unigran Rio, Campos Duque de Caxias. E aqui o nosso abraço para a Renata, eu acho que será um momento de confraternização, que é isso que o Conselho do Rio está buscando, tentar unir forças e caminhar em prol da nossa classe. Nós estaremos aqui quinta-feira, às 19h, tá bom? Lembrando que, para as faculdades de fora, o caso de Itapiruna, o caso de Volta Redonda e o caso de Caxias, nós estamos cocheando tanto o transporte quanto a hospedagem. No caso da São José, a gente está cocheando o transporte. Acho que é o Duque de Caxias também, só o transporte, né? E de que forma? Eu não posso deixar de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, que sem ele nada disso teria acontecido. Eu tenho que agradecer a Cavo Quer, e aí eu agradeço a Gabriela, que é a diretora de marketing lá. Tenho que agradecer a Colgate. Tivemos uma reunião muito interessante com o Leandro aqui no Rio, e ele, gentilmente, também está nos agraciando com o patrocínio desse evento. Não posso deixar de agradecer a FGM, através da Ana Lúcia e do Tiago. Eles também, de antemão, resolveram participar dessa empreitada que o Conselho está desempenhando. A DFL, nova, né? Nova DFL. E aí eu tenho que agradecer a Renata, do Market, que também abraçou a nossa causa, e está proporcionando esse momento muito interessante aqui das nossas Olimpíadas. A Conexão, através do seu gerente, o João Vaiano, que mesmo lá de São Paulo está nos apoiando. Um grande abraço para o João. E a Dental Kramer, que soube do evento, e através do Jonatas, que é um amigo nosso, já de longa data, a Kramer é parceira do Conselho do Rio, e também está patrocinando esse evento. Não posso deixar de agradecer a todos vocês, e também os internautas, que também abraçaram a nossa Olimpíada, e nós tivemos um número bastante expressivo de pessoas assistindo, e eu espero que, quinta-feira, a gente dobre. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Agora, deixa eu agradecer ao nosso palestrante. Hoje, nós temos o prazer de estar aqui com o Daniel De Luiz. Ele vai abordar o tema Enxertos os ossos de banco de tecidos. Evidências, mitos e inovações. Dentro do seu currículo, nós destacamos que ele tem pós-doutorado e Enxertos os ossos celularizados pela UERJ, pela Middle School of Medicine, dos Estados Unidos. É doutor em periodontia, também pela UERJ, e também pela Middle School. É mestre em periodontia pela UERJ. É pesquisador visitante, também da Middle School. E também do... Ah, não é a mesma, não é? Não, Bruce Carter. É dos veteranos. Então, em nome do conselho, eu faço parte do nosso projeto de educação continuada. Eu agradeço gentilmente a sua vinda aqui para expor um pouco do seu conhecimento. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a organização do CRO pelo convite. Se o senhor está melhor? Queria agradecer a organização do CRO pelo convite. Fico muito feliz de falar principalmente sobre esse tema. Então, é um tema que eu abordo a maior parte das vezes possível, porque é o tema que eu mais trabalho. Eu venho trabalhando há mais de dez anos com os enxertos de bancos tecidos, os enxertos homólogos, e trabalhando não só clinicamente, mas com pesquisa. Então, isso me dá muito prazer de poder falar e dividir tanto os meus achados quanto as minhas experiências num tema que eu julgo tão interessante. E, para falar de um material de uso clínico e um substituto ósseo, eu preciso deixar claro, e eu acho que isso é muito importante, que eu não tenho nenhum conflito de interesses com nenhum tema que eu vou falar aqui. Então, vocês podem ter certeza de que tudo que for colocado e tudo que for as minhas opiniões sobre o assunto, a visão, vai ser totalmente crítica e imparcial. Justamente porque eu não tenho ligação com nenhuma empresa, nem de biomaterial, nem de banco de tecidos. Então, isso é de subimportância para que a gente tenha uma visão imparcial e científica. Bom, essa pesquisa é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo vários braços dessa linha de pesquisa, junto com uma equipe de vários colaboradores. E é uma pesquisa que reúne diversos centros. Então, ela iniciou-se na UERJ com uma pesquisa clínica do mestrado e ela foi tendo desmembramentos com colaborações externas na Miller School of Medicine e no Hospital dos Veteranos de Miami. Então, o que eu vou mostrar para vocês faz parte desses estudos e toda a parte clínica que foi desenvolvida, o atendimento dos pacientes, as cirurgias e os acompanhamentos clínicos foram feitos na PUC do Rio, no curso de especialização de implanta odontia na PUC do Rio, que eu trabalhei por quase 10 anos. E aí, para a gente falar sobre qualquer tema de aplicação clínica, e aí eu vejo isso também como de suma importância, a gente precisa falar de prática baseada em evidência. Não tem como eu vir aqui e falar para vocês sobre um tema de um material, aplicabilidade desse material, indicações, comportamento clínico e histológico, com avaliações mais profundas de pesquisa, sem ter a base científica muito bem estruturada. Então, isso é um trabalho, um editorial de 92, publicado no JAMA, que foi onde surgiu a prática da medicina baseada em evidência e a gente pode trazer para a nossa área odontologia baseada em evidência. E, para isso, eu gostaria de posicionar tudo o que a gente vai falar aqui. Então, essa pirâmide, muitos de vocês conhecem essa pirâmide, isso é uma pirâmide de evidência científica e essa pirâmide. E essa pirâmide representa o grau de evidência dos estudos que são possíveis de serem conduzidos. No topo da pirâmide, a gente tem os estudos de revisão sistemática e, em seguida, os estudos clínicos randomizados controlados. Isso significa, em termos práticos para nós, que esses estudos são estudos com nível de evidência alto e isso faz com que os resultados desses estudos sejam aplicáveis clinicamente. Ou seja, a transição desses achados para a prática clínica é confiável. Por outro lado, os estudos que estão na base da pirâmide são estudos que têm um valor muito expressivo na ciência, é claro, estudos in vitro, elemento finito, que são estudos de simulação por computador, estudos em animais, são estudos muito válidos, mas não para aplicação clínica. Eles são estudos que levantam hipóteses, são estudos que podem provar uma prova de princípio, criar uma teoria de algum fundamento biológico, mas elas não podem ser passadas para a prática clínica, extrapoladas para os resultados em humanos. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque de todos os trabalhos que a gente vai discutir, que surgem na literatura, muitos trabalhos que são extrapolados e que são utilizados como base para o clínico são estudos que estão na base dessa pirâmide. E o pior, quer dizer, eu tomei a liberdade de acrescentar aqui uma base de uma pirâmide que pode ser até um pouco engraçada, mas é a verdade, que embaixo da base da pirâmide de evidência a gente ainda pode botar a opinião do nosso colega ou a propaganda do fabricante. Então, claro, a gente não tira o valor, obviamente, da opinião de um colega que tem mais experiência, de alguém que já utilizou muito algum tipo de material, alguma técnica, mas isso não justifica alguma decisão clínica que nós iremos tomar frente a algum caso. E aí eu gosto sempre de ressaltar bastante isso porque a gente vai se manter ou tentar se manter o mais próximo do topo dessa pirâmide e tentar trazer todo esse tema, é basear esse tema da palestra em cima de evidências sólidas e realmente confiáveis. Então, a gente, para falar de algum material que seja um substituto ósseo, a gente tem que dar um panorama do que a gente tem de possibilidade. A gente tem diversas possibilidades, substitutos ósseos, as empresas que trabalham com biomateriais têm investido muito fortemente, não só no Brasil como no mundo, existem diversos biomateriais com propriedades diferentes, com indicações clínicas diferentes, a gente tem muitas opções para trabalhar hoje e a gente pode dividir esses materiais em basicamente três possibilidades. O material, desculpa, quatro possibilidades. Os materiais de origem animal, que são os materiais xenógenos, os materiais de origem sintética, os aloplásticos, os materiais que aí não são considerados materiais, mas o substituto ósseo, que é o osso autógeno do próprio paciente e o osso de banco de tecidos, que é o osso humano, homólogo ou halógeno. Então, a gente sabe, isso é indiscutível na literatura, que o osso autógeno é o padrão ouro. Então, a gente tem como o melhor material para enxertia, para reconstruções ósseas, o enxerto autógeno. Isso já está bem definido na literatura. O enxerto autógeno tem uma série de características que fazem com que ele seja considerado o padrão ouro e essas características vão desde a compatibilidade do doador, que é a mesma pessoa que vai receber o tecido, a presença de células viáveis, porque esse enxerto traz consigo células viáveis, células capazes de gerar osso a partir do próprio enxerto e com resultados muito previsíveis e muito bem estabelecidos na literatura. Então, o enxerto autógeno, sem dúvida, é uma excelente opção. só que a gente tem um problema relacionado ao enxerto autógeno, que ele necessariamente precisa ser removido do paciente e ele é feito no mesmo tempo cirúrgico. Então, para uma reconstrução pequena, uma situação onde a gente tem um dente, dois dentes ou até um segmento que não seja muito grande, a gente pode lançar a mão de sítios intraorais. Então, a gente tem diversas possibilidades, técnicas cirúrgicas também bastante bem estabelecidas na literatura. Um cirurgião com alguma experiência em cirurgia oral consegue coletar um tecido intraoral com certa facilidade e com pouca morbidade também, posso dizer. Então, a gente tem sítios retromolares como a figura B, essa figura à direita acima e as figuras C também retromolar em alguma outra região, uma região um pouco mais inferior e na figura D é inferior à direita, a gente tem o sítio do mento. Então, é uma cirurgia bastante previsível, a morbidade pode ser considerada, claro, um pouco maior porque a gente precisa acessar o sítio onde vai ser removido do enxerto, mas não é nada muito complicado. A grande desvantagem dessa cirurgia é justamente a disponibilidade óssea que a gente tem. Então, os sítios intraorais, apesar de serem de fácil aquisição, de fácil acesso e de pouca morbidade, a gente pode fazer isso em ambiente ambulatorial, no consultório, comum ser feito no consultório, a gente tem disponibilidade pequena. A gente não pode remover mais do que esses pequenos sítios doadores são capazes de nos dar. E isso limita muito num caso grande. Então, muitas vezes, pacientes que são edêntulos totais ou que têm grandes perdas, atrofias severas, eles vão precisar de mais osso do que um sítio intraoral é capaz de dar. e muitas vezes esse paciente ele é dentro do total nas duas arcadas e aí a gente não tem regiões para poder coletar a quantidade suficiente de osso. E aí a gente pode lançar a mão, se ainda for a opção para usar o enxerto autógeno, pode lançar a mão de sítios extraorais. E os sítios extraorais podem ser diversos, a gente tem sítios de tíbia, tem sítios de cristelíaca, como na figura B e na figura F, sítios de calvária, que é o da letra E, e que são possíveis de serem removidos grandes quantidades de tecido ósseo, mas com uma desvantagem bastante clara e bastante evidente, principalmente nas figuras, que a gente traz uma morbidade bastante acentuada. são cirurgias que a gente necessariamente precisa levar o paciente a centro cirúrgico, a gente precisa de um ortopedista ou um cirurgião, neurocirurgião, no caso da calvária, para poder fazer essa remoção, e com isso necessariamente a gente gera uma morbidade maior. Muitas vezes, não só a morbidade, como também as complicações que são relacionadas a essas cirurgias ou que podem ser, não são possíveis de serem relacionadas a essas cirurgias, que são complicações mais graves. Enquanto num sítio intraoral a gente pode ter um hematoma, um seroma, uma infecção, parestesia, que são complicações relativamente mais simples de serem lidadas pelo cirurgião no dia a dia, quando a gente faz uma coleta de um um sítio extraoral, a gente pode ter instabilidade pélvica, no caso de um ilíaco, um rompimento de duramater, no caso da calvária. Então, são complicações que devem ser levadas em conta no momento da escolha de um sítio extraoral como uma opção para a coleta desse tecido. E aí, isso tudo traz a necessidade de um material que seja capaz de reconstruir grandes ou estruturas maiores, não necessariamente uma maxila completa, mas uma maxila que precise de bastante tecido, uma mandíbula, técnicas que vão precisar de mais material do que o sítio intraoral é capaz de trazer para fugir dessas complicações, dessa morbidade trazida pelo sítio extraoral. Então, e aí a gente cai no tema que eu venho trazer para vocês. Para a gente posicionar um pouco onde a gente está e como é que funciona a utilização de tecido, de banco de tecidos, de osso de banco de tecidos, eu vou falar um pouco de forma geral como é que funciona desde o processo de captação até o processo de distribuição para que a gente entenda todo o fluxo do tecido até chegar na mão do cirurgião que é diferente do que de usar um biomaterial. O biomaterial que a gente tem a possibilidade de encomendar, estocar e ter como utilização rotineira não funciona da mesma forma que o osso humano. O osso humano necessita uma série de cuidados principalmente de documentação, de responsabilidade que são maiores do que o tecido, do que um biomaterial. Então, no Brasil, quem regulamenta a utilização de tecido humano é o Sistema Nacional de Transplantes. O Sistema Nacional de Transplantes é parte do Ministério da Saúde, regulamentado pela Anvisa e ele rege toda a utilização desde os órgãos sólidos, coração, rim, fígado, até os tecidos, pele, osso, córnea. E o nosso Sistema Nacional de Transplantes é o maior sistema de transplante público do planeta. Em números gerais, ele é o segundo maior sistema de transplante do mundo. A gente só perde em quantidade de transplantes para os Estados Unidos. Ou seja, é um sistema de transplante que está muito bem estruturado. Ele funciona em termos numéricos e de regulamentação com bastante estruturação. No Brasil, a gente tem seis bancos de tecido músculos esqueléticos em funcionamento. Então, a gente tem no Rio Grande do Sul um, no Paraná um também, em São Paulo a gente tem três bancos de tecido e no Rio de Janeiro a gente tem um. Desses seis bancos, um deles é mais voltado para a odontologia. Então, o banco de São Paulo, o Unios, que é de Marília, ele é um banco de tecidos que ele é coordenado por dentistas. Então, os colegas já fazem com todo o tecido que seja produzido, toda a grande maioria do tecido que seja produzido lá, seja com finalidade odontológica. O tamanho do material, o tipo de processamento, as indicações e todo o suporte que eles dão às solicitações é voltado para a odontologia. então, os demais bancos eles também podem fornecer para a odontologia, mas a Unios especificamente ele tem essa característica. E aí, toda vez que eu falo, toda vez que eu vou montar uma palestra sobre isso, eu atualizo os dados no dia anterior para que a gente tenha os dados bem atualizados e mostro essa curva, porque essa curva até 2014, 2015, quando eu falava de enxerto, eu ressaltava um ponto nessa curva, que era um ponto que chamava bastante atenção e que me empolgava ao falar sobre isso. E hoje, eu ressalto dois pontos. Então, o primeiro ponto, aqui a gente tem a curva de utilização em números gerais dos quatro tipos de tecidos que são liberados, que são fornecidos pelos bancos de tecidos. Então, a gente tem os ossos, a córnea, a medula óssea e pele. Então, aqui a gente tem uma curva da utilização desde 2005 até 2018. Então, a gente vê aqui na barra inferior os anos e na barra lateral à esquerda o número total de transplantes realizados no Brasil. E aí, eu vou passar aqui e tirar os demais tecidos e deixar só a curva do tecido ósseo. E aí, como eu falei anteriormente, até 2015, eu falava muito dessa primeira ascendente da curva. Então, a gente vê aqui que a partir de 2007, 2008, a curva é bastante ascendente e é vertiginosa, vertiginoso o crescimento da utilização de tecido ósseo a partir dessa época. e tem uma explicação bastante clara, bastante fácil de a gente ver. Até 2006, o cirurgião dentista não era habilitado a utilizar tecido ósseo, a transplantar tecido ósseo humano. E, a partir da regulamentação de 2006, a utilização foi se tornando cada vez mais comum e criou essa curva ascendente que cresceu bastante a partir de 2008. claro que a gente tem que ressaltar que os ortopedistas, nós e os ortopedistas somos os profissionais que utilizam o tecido ósseo como transplante. Então, óbvio que os ortopedistas usam também, mas a odontologia faz uma utilização mais corriqueira. A gente enxerta mais do que os ortopedistas em termos de rotina clínica e a gente usa fragmentos pequenos comparados aos ortopedistas para muitos pacientes. Então, o número de transplantes geral comparado com os ortopedistas é maior para a odontologia. Então, isso fez com que essa curva crescesse bastante e quando a gente olha um gráfico de comparação, esse gráfico não está aqui, mas quando a gente olha o gráfico de comparação entre a utilização da ortopedia e da odontologia, é uma discrepância muito grande. então, essa primeira ascendente me chamava a atenção e a partir de 2015 houve uma curva descendente que ela ainda está, eu botei aqui até 2018 porque os números se referem aos anos completos. 2019, como não está completo, ele ia dar uma falsa impressão numérica aqui porque a gente não tem os dados do ano inteiro. Mas, em 2018, a gente já vê que já foi menor que 2017 e assim sucessivamente de 2014 para cá. Então, essa descendência ela não tem uma explicação oficial, não tenho esses dados específicos do porquê houve isso, mas eu venho acompanhando com os colegas e muita gente sabe que eu trabalho com isso e que eu estudo enxerto e comenta comigo. Então, eu acabo recebendo muitas informações de colegas em congresso quando a gente se encontra e tudo da queda dessa utilização por muitas informações que têm surgido. Então, mais uma vez, por isso, para mim, isso se torna tão importante a divulgação e poder falar sobre isso para que a gente consiga entender o porquê dessa diminuição, se essa diminuição ela é plausível, se isso é realmente um problema ou se as pessoas estão deixando de utilizar um biomaterial por falta de informação, por medo, talvez por desconhecimento. então, ainda na questão legal e de solicitação de material humano, o Brasil tem uma característica um pouco diferente do que a gente vê na literatura, principalmente literatura americana e europeia. Porque no Brasil, o enxerto, qualquer enxerto de origem humana, qualquer material de origem humana, tem que ser regulamentado pelo Sistema Nacional de Transplantes, como eu já falei. E, segundo a lei 9.434, a compra ou venda de tecidos órgãos ou partes do corpo humano é crime. Então, necessariamente, os tecidos têm que ser disponibilizados gratuitamente para os cirurgiões fazerem as cirurgias. Isso não significa, em termos práticos, que o enxerto ósseo vai ser gratuito. Quer dizer, o enxerto em si ele é gratuito, mas os bancos cobram pelo processamento desse tecido. Ou seja, todo o processo de captação, processamento, embalagem e distribuição gera um custo e esse custo é cobrado do cirurgião. Exceto o INTO, que é o Banco do Rio de Janeiro, que não cobra por esse processo todo. Os demais bancos cobram. Isso difere muito do que é nos Estados Unidos e na Europa, onde as empresas podem fazer a venda, a comercialização desse tecido como um biomaterial. Então, é comum empresas grandes, a Zimmer, a Botis, que são empresas grandes de biomateriais, lá fora venderem material humano enxerto liofilizado, enxerto em bloco, tecido dérmico a celular. Então, a gente tem essas possibilidades de venda e de exploração comercial do material fora do Brasil e no Brasil a gente não pode fazer. Nem se trouxer de fora. Esse material não pode vir para a utilização no Brasil. Então, qualquer, tanto de origem nacional quanto vindo de fora, necessariamente tem que ser através do sistema nacional de transplante. Então, rapidamente, só para passar pelo fluxo do que acontece a partir do momento que esse tecido surge para o banco e até o momento que o banco libera para o cirurgião, o que acontece é basicamente isso. a gente tem do lado esquerdo o caso mais comum que é o caso de morte encefálica que a gente tem o doador cadáver. Esse doador teve a morte encefálica, a família foi questionada, deu o ok para a doação de órgãos, o hospital notifica o centro que vai fazer a captação, o centro que faz a captação faz a triagem desse paciente, capta o tecido, leva para o banco, processa e distribui. A exceção a esse tipo de fluxo é quando a gente tem uma cirurgia de um doador vivo. Então, em algumas situações que para nós é rara, a gente não costuma usar esse material de origem de doador vivo, mas existe. Só para vocês saberem, em casos de cirurgias receptivas de quadril, quando vai colocar prótese de quadril e precisa fazer a recepção da cabeça do fêmur, essa cabeça do fêmur que é saudável, que foi removida para a colocação da prótese, ela pode ser doada. E aí, a diferença é só a notificação, porque o próprio paciente já dá autorização para que essa cabeça do fêmur seja doada. E aí, dentro desse processo de triagem que a gente tenha maior segurança e maior confiabilidade dentro do sistema e dentro do processo de utilização desse material. Por que disso? A gente tem, inicialmente, antes desse paciente ser considerado efetivo como doador, dois processos de triagem. Um processo de triagem por entrevista epidemiológica, onde são questionadas uma série de perguntas referentes aos hábitos desse paciente antes da morte encefálica e que o não cumprimento de alguma dessas questões já exclui esse paciente como doador. Então, aqui só para dar uns exemplos, tem uma série muito maior do que essa. eu botei só algumas para ilustrar, mas tem muito mais questões do que essas. Isso está disponível na portaria número 2600 no anexo 13 que dispõe sobre os tecidos músculos que elétricos. Então, só para a gente ter uma ideia, contaminação por substância tóxica nos últimos 12 anos, uso de drogas injetáveis ilícitas e sem indicação terapêutica, qualquer ponto desse que seja que não cumpra as exigências, esse paciente já é excluído como doador. Isso faz com que o processo de captação não evolua. Então, esse paciente já foi excluído na triagem e não segue adiante para a doação. Num segundo momento, há uma triagem de avaliação do prontuário. Então, uma vez que ele passou pela primeira triagem, a avaliação do prontuário que é um pouco mais específica, se refere ao que o paciente tem durante o tempo que ele ficou no hospital antes da morte encefálica. Então, qualquer ponto desse que seja positivo, neoplasia maligna, tuberculose, uso de imunossupressores, só para dar alguns exemplos, também excluem o paciente como doador para tecido, não só o tecido ósseo, como os demais órgãos. E aí, uma vez passado por essas duas triagens, esse paciente é submetido por exames sorológicos, exames de sangue, onde vão buscar por algum tipo de doença que possa também contraindicar a doação. Esse paciente tem que ser totalmente saudável, então, hepatite B, hepatite C, HIV, doença de Chagas, também tem mais outras doenças fora essas que eu estou enumerando aqui, são feitas através do exame sorológico. E no caso específico do tecido ósseo, se a gente tiver resultados negativos, mesmo que sejam negativos para hepatite C e para HIV, esse teste evolui para um teste molecular. Isso significa o quê? Significa que se a gente tiver numa janela de infectividade, a gente consegue ter certeza que esse paciente não está contaminado nem por HIV, nem por hepatite pelo teste molecular. Isso não acontece nos órgãos sólidos, porque os órgãos sólidos precisam de agilidade, eles têm pouco tempo para serem captados e transplantados, o paciente que vai receber possivelmente corre risco de morte, então, a agilidade desse processo é muito maior. No caso do tecido ósseo, esse tecido depois de captado, ele vai para o banco, passar por um processamento, vai ser ultracongelado, vai passar por uma quarentena até ser distribuído. Isso dá tempo de sobra para que todos os exames saiam com resultado, com muita tranquilidade, sem nenhuma pressa. Então, isso também garante para nós que todo protocolo tenha sido feito de forma cautelosa. e, por fim, os exames microbiológicos que são feitos em cada passo, desde a captação até o processamento. Então, durante o processo de captação e depois no banco, conforme o osso vai ser limpo, cortado, embalado, durante esse processo, uma série de soabs para microbiologia são coletados para buscar se tem algum crescimento de bactéria aeróbica, aeróbica e fungo durante o processo. Então, às vezes acontece, isso não é tão incomum assim, principalmente para quem usa muito, às vezes ligar para o banco, bom, eu quero solicitar o material tal, tal, tal. E aí o banco fala, olha, está tendo um processamento, daqui a dois dias vai ter bastante material, me liga daqui a dois dias para a gente checar se esse material já está disponível. Aí você liga daqui a dois dias, olha, o material teve que ser descartado porque houve uma contaminação no meio do caminho. Então, esse tipo de contaminação que pode acontecer, ela é detectada e isso descarta todo o tecido que estava sendo processado. O que é ruim, por um lado, porque é material que vai, que acabou não sendo aproveitado, mas, por outro lado, a gente tem certeza de que o material que vai chegar no fim do processo ele é um material confiável. Então, aqui tem algumas imagens do processo de captação. Essas imagens foram cedidas pelo INTO, mas que é muito semelhante para todos os bancos. Então, para agilizar o processo, a gente tem duas equipes separadas de cirurgiões ortopedistas. Cada equipe trabalha só em metade do paciente doador, eles não se cruzam nem material, nem mãos, nem nenhum tipo de contaminação entre eles, para que, se houver contaminação de um lado, o outro lado ainda possa ser aproveitado. E essas equipes fazem essa coleta da mesma forma que fariam uma cirurgia em um paciente vivo, com todo o cuidado de esterilização, centro cirúrgico, tudo exatamente como em uma cirurgia em um paciente vivo. O tecido é captado, então, tem algumas regiões que podem ser captadas, alguns bancos preferem determinadas regiões, isso também, apesar da portaria regulamentar todos os tecidos que podem ser coletados, cada banco tem a sua prioridade, desculpe, o seu cuidado ou sua necessidade específica para cada osso. Então, em geral, são coletados a tíbia, o fêmur, a cristelíaca, alguns tendões, tendão do calcanhar, isso vai variar muito, como eu já falei, de banco para banco. E esse tecido, uma vez que é removido, esses ossos que são removidos, depois o cadáver é reconstruído pelos cirurgiões. Então, os cirurgiões obrigatoriamente precisam reconstruir da melhor forma possível para que o corpo seja entregue à família de maneira não disforme. Então, eles usam tubos de PVC, gás, para fazer com que o corpo fique o mais semelhante possível com o que era. E aí, a partir desse momento, esse tecido vai para o processamento no banco. E aí, a gente tem também algumas características que variam de um banco para o outro. Existem os processamentos que são mínimos, que são regulamentados e têm normas internacionais para que haja o processamento mínimo. E alguns bancos podem lançar a mão de alguns processamentos extras que eles julguem necessários por algum motivo. Então, aqui a gente tem duas fotos do banco de tecidos da Universidade de Miami e a gente vê que o tecido é processado numa sala limpa, aqui na figura à esquerda. Essa sala limpa tem um grau de esterilidade extremamente alto, um cuidado muito grande para não haver contaminação desse tecido. e aqui é onde eles fazem as lavagens, a remoção de tecido mole, os recortes para que o osso fique no tamanho que seja necessário, alguns tipos de modificação. No caso do banco de tecido da Universidade de Miami, eles faziam alguns processamentos extras como a descalcificação de tecido, algumas remoções do colágeno, então isso vai variar de banco para banco. Na figura da direita a gente tem os freezers com menos 80 graus onde há ultracongelamento desse material. Então o tecido é ultracongelado a menos 80 graus. E aí, como eu já falei, esse processamento é diferenciado de um banco para o outro a partir da necessidade ou da vontade de cada banco. A gente vê aqui dois materiais, o da esquerda o material do into e o da direita o material da uniosa. E visualmente é bastante claro a diferença de processamento. A gente vê que o osso da esquerda tem medula, a gente vê que esse tecido gorduroso da medula ainda está presente, ele é um pouco avermelhado, por conta justamente de sofrer menos processamento, menos lavagens durante o processo. Em contrapartida, o da uniosa ele é um tecido que se assemelha a um biomaterial. Ele é muito lavado, ele sofre processos químicos para clarear, para ficar com essa aparência que é quase um plástico. A gente olhando assim não parece nenhum osso humano. e esse tipo de variação é permitido. Tanto aqui quanto lá fora os bancos também trabalham com variações de processamento. E aí a primeira coisa isso já voltando àquela história das pessoas me perguntarem por saberem que eu trabalho com isso, muita gente me pergunta mas vem cá esse osso desculpa esse osso com às vezes dentro da embalagem dele vem um pouco do resíduo da medula um pouco vermelho as pessoas acham até que é sangue. Esse osso com sangue não é contaminado? Esse resíduo de medula isso não contamina? Mas na verdade o processo não é bem esse. A segurança da utilização desses materiais ela não está na remoção ou não desses resíduos. A gente garante que esse tecido não esteja contaminado durante todo o processamento triagem do paciente e processamento. Então se o paciente não tinha nenhuma doença isso foi avaliado através dos testes moleculares e os testes sorológicos isso foi tudo excluído o tecido não é contaminado. Então independe se ele tem mais ou menos fragmento de medula se ele é mais avermelhado ou se ele é mais claro. Inclusive a avaliação do processo de incorporação desses enxertos por conta da quantidade de processamento também já foi avaliada. Então a gente tem um trabalho aqui é um trabalho de 2004 que avaliou o crescimento de osteoblastos num tecido mais processado e menos processado. então quando a gente faz um cultivo de osteoblastos num tecido que tem um processamento muito intenso que passou por peróxidos que passou por muitas lavagens esse osteoblasto tem menos adesão e menos crescimento. Então isso mostra pra gente que na verdade apesar da ideia de um tecido muito lavado e muito branco e muito limpo entre aspas a gente dá a impressão de que isso vai ser melhor mas pelo contrário biologicamente ele é menos ativo por conta desse processamento extenso. Isso me chamou bastante atenção quando eu cheguei na universidade em Miami porque na verdade como os Estados Unidos tem muitos bancos de tecidos tem mais de 150 enquanto a gente aqui tem seis bancos e a explicação é óbvia como eles fazem a exploração comercial disso pra eles cada empresa que abre é uma empresa potencialmente lucrativa então tem mais de 150 bancos só que essas empresas nem sempre são ligadas a grupos de pesquisa algumas empresas terceirizam grupos de pesquisa pra desenvolver algum tipo de material diferente algum processamento melhor e tudo mas em geral eles não tem uma ligação direta com a pesquisa e até pouco tempo até quatro anos atrás a universidade de Miami era onde tinha o único banco dentro de universidades nos Estados Unidos era o banco de tecidos de Miami por isso que eu fui pra lá pra buscar justamente os meus questionamentos então eles tinham isso muito bem integrado hoje em dia já não é mais o banco separou da universidade já virou uma empresa também eles contratam os pesquisadores pra fazer as pesquisas mas ainda tem uma ligação forte com o grupo de pesquisa mas o que me chamou atenção quando eu cheguei lá e peguei o catálogo do banco de tecidos foi que a primeira página do catálogo tinha essa essa carta esse aviso do diretor do banco que explicava justamente isso que era uma coisa que quando eu fui pra lá eu escutava tanta gente falar pra mim e perguntar porque eu sempre usei muito o banco de tecidos do INTO e nas fotos que eu mostrava era sempre esse tecido vermelho com cara de tecido com pouco processamento e sempre me perguntavam vem cá isso não dá problema e aí essa primeira página me chamou bastante atenção porque ela fala justamente isso e ele aborda essa questão de será que a esterilização desse tecido ela garante a segurança desse tecido então durante todo o processo e aí mais uma vez cada banco trabalha de um jeito tem bancos que fazem esterilização do tecido no final do processamento e tem bancos que não fazem aqui no Brasil se não me engano a Uniós tem um produto que é esterilizado no final mas o restante não é esterilizado porque é um tecido que não é contaminado então se ele não é contaminado em nenhum momento ele não precisa ser esterilizado e além do mais a esterilização também traz alterações biológicas então se você irradiar com o raio gama que é a esterilização mais comum você acaba gerando alteração no tecido então o questionamento dele nessa primeira e a explicação na primeira página do catálogo será que essa esterilização ela é uma desculpa para não ter uma triagem dos pacientes tão rigorosa e crítica e aí eles dizem que eles dizem que um enxerto mais branco não é um enxerto melhor e um enxerto estéreo pode não ser biologicamente ativo então por essa razão eles mantém uma seleção apropriada dos doadores uma supervisão médica cuidadosa e um processamento assético para garantir a segurança e eficácia clínica que é basicamente isso uma vez que a gente entende isso que a questão não é esterilizar o osso no final não é lavar ele clarear o osso para que ele fique com aparência boa para o clínico a segurança e efetividade desse material está em outras coisas está no processamento cuidadoso no critério de escolha no processamento feito da maneira correta e não um super processamento e aí cai sempre esse tipo de aparência cai sempre na questão da transmissão de doença qual é efetivamente o risco de transmissão de doença com um tecido desse bom o risco estimado na literatura isso também está bastante claro é de 1 em 8 milhões ou seja é um risco extremamente baixo no caso do Brasil nunca houve nenhuma contaminação por tecido ósseo e aí a gente tem esse risco estimado para os bancos que só claro que cumprem com as normas internacionais e aí sempre vem alguém e fala assim ah não mas olha só eu sei de um caso de uma contaminação num banco de tecido nos Estados Unidos que ficou super famoso porque o paciente se contaminou por isso por esse transplante e realmente houve esse caso é o único caso da literatura e justamente o que aconteceu porque o banco não cumpria as normas internacionais não fez a triagem conforme a norma e no final esterilizou o tecido confiando que a esterilização iria fazer com que qualquer doença que não tivesse sido triada iria ser eliminada e aí o paciente contraiu a doença então o único caso que a gente tem na literatura é esse caso e tem uma explicação bastante clara se forem feitas dentro das normas internacionais o nosso risco é extremamente baixo não justifica o não uso por conta disso e aí por fim depois do processamento esse tecido ele é distribuído dessa forma como está na imagem são três embalagens essas embalagens são estéreis e elas são feitas para serem descongeladas e abertas no momento da cirurgia e aí o que garante mais segurança ainda no processo e principalmente não só a segurança mas a confiabilidade no processo é a rastreadibilidade a rastreadibilidade é a propriedade de a gente poder saber exatamente quais são todos os receptores que receberam tanto os órgãos sólidos quanto os tecidos daquele doador então todo tecido que chega ele tem uma etiqueta e aí essa etiqueta varia de banco para banco mas obrigatoriamente ele tem que ter essa etiqueta que vai localizar o doador qual é o tipo de material nesse caso aqui é um ilíaco do lado esquerdo aqui esse material recebeu vancomicina como antibiótico no final processamento ultracongelamento e esse número com esse código de barra isso significa que uma vez que você solicitou um tecido para fazer a cirurgia no paciente fez a cirurgia essa etiqueta volta uma delas fica no prontuário uma etiqueta volta para o banco então e essa etiqueta volta para o banco com a documentação do paciente que foi operado então o banco tem todos os pacientes que foram receptores desse mesmo doador então se um dia acontecer bom o paciente tem uma doença e ele acha que ele contraiu por conta do enxerto ósseo a gente pode acionar o banco o banco vai localizar todos os outros receptores e ver se esses receptores também contraíram essa doença então isso dá bastante segurança porque outros tecidos e órgãos são muito mais propensos a transmitir doença do que o osso pelos motivos que eu já falei anteriormente então isso dá bastante segurança e se a gente pode dizer assim uma certa desvantagem traz um pouco mais de burocracia para a gente mas é uma burocracia que traz segurança a gente tem que mandar documentação com bastante toda preenchida com bastante cuidado e tudo e aí vamos passar para as evidências então vamos trabalhar e com o que eu já falei também dentro do que a gente tem de maior nível de evidência possível para falar desse tecido então a gente em 2016 saiu uma publicação no Junior Periodontology onde foi uma revisão sistemática que era a ponta ali daquela pirâmide que eu mostrei para vocês que avaliou o uso de enxertos ósseos na periodontia e na implantodontia e o nível de evidência da utilização e aí toda vez que eu mostro esse slide as pessoas chamam a atenção das pessoas por quê? porque em termos de utilização nos Estados Unidos 51% do tecido utilizado lá é enxerto de banco justamente porque isso é comum para eles os americanos eles usam com muita frequência e isso é comum não só a utilização como essa relação com banco de tecidos eles têm o banco de tecidos deles também processam enxertos em grânulos liofilizados muito parecido com o biomaterial que a gente usa aqui que também agora a UniOS também está fazendo isso há pouco tempo recentemente a UniOS está disponibilizando tecido liofilizado particular mas isso é muito comum nos Estados Unidos fazer levantamento de seio fazer regeneração guiada enxertos que a gente usaria biomaterial usar com enxerto de banco e aí 28% enxerto sintético e 21% enxerto xenógeno e aí ainda dentro desse topo da pirâmide das evidências a gente tem foi publicado também em 2014 essa foi não é a mais recente mas é uma das mais recentes revisão sistemática também para avaliar qual é a confiabilidade da utilização desses tecidos e aí a conclusão dessa revisão sistemática é que as reconstruções maxilares com enxertos em bloco de banco os halógenos eles tem baixa taxa de falha reabsorção mínima e alta taxa de sucesso dos implantes então para partir de algum ponto a gente já parte aqui a gente tem uma revisão sistemática que dá para nós aqui uma base muito forte muito tranquila para que a gente possa trabalhar com material de alta qualidade e aí falar um pouquinho das indicações então quando a gente fala de indicação a gente fala da tomada de decisão e a tomada de decisão clínica ainda seguindo o princípio da odontologia baseada em evidência da prática baseada em evidência ela necessariamente ela tem que passar por três pilares a tomada de decisão ela tem que levar em consideração a melhor evidência científica disponível as necessidades estado e preferência do paciente e os recursos de expertise profissional então juntando esses três pilares aí que a gente toma a decisão e aí por que eu mostro isso para vocês porque a tomada de decisão para a utilização de enxerto de osso de banco ele passa tranquilamente por esses três pilares com bastante segurança com bastante certeza a gente tem uma evidência científica disponível bastante sólida muitos pacientes precisam receber uma quantidade de osso que a gente não consegue com osso autógeno por conta da disponibilidade e da morbidade que a gente vai trazer e também com biomaterial a gente não conseguiria resultados tão bons dificilmente a gente tem um biomaterial em bloco que funcione tão bem e talvez o expertise profissional que falte um pouco principalmente no conhecimento não só da técnica porque enxerto em bloco é uma técnica que o implantodontista o periodontista o cirurgião com axilo já usam mas talvez só o detalhe da utilização do enxerto de banco muitas vezes isso é comum de acontecer vou mostrar um pouquinho mais a frente como o enxerto de banco ele é ilimitado você pega a quantidade de material que você precisa e que você quer muitas vezes você faz sobre enxertos você usa enxerto muito maior do que você usaria se fosse autógeno porque autógeno você pegou um fragmento menor então você usa um fragmento muito grande e às vezes tem dificuldade até de fechar a cirurgia então é comum a gente ver colegas comentando ah, enxerto de banco sempre faz decência de sutura sempre faz perfuração talvez esse sobre enxerto seja difícil de fechar e por isso esteja gerando esse tipo de problema então dentro desses pilares a gente avaliando cada um com bastante detalhe a gente vê que é uma tomada de decisão com bastante cautela bastante certeza e as indicações que a gente tem e aí essas indicações são bastante precisas e amplas a gente tem grandes reconstruções então como eu já falei anteriormente reconstruções onde a gente não tem possibilidade de usar outro material por falta de disponibilidade ausência de sítio doador às vezes paciente que é totalmente edentulo e vai precisar de muito tecido e a preferência e o estado do paciente muitas vezes o paciente mesmo um sítio intraoral ele não quer ser submetido a outra cirurgia para fazer a remoção do tecido então para ilustrar aqui a gente tem um caso de uma maxila total bastante atrófica então para mostrar um pouquinho de caso clínico onde a gente tem a necessidade e a vontade do paciente de botar uma prótese fixa nos cortes transaxiais a gente vê espessuras que variam de 1.28mm em alguns lugares no máximo 2.5mm nem não chega a 3mm de espessura dessa maxila onde realmente ela tem que ser totalmente reconstruída para poder receber mesmo em implantes estreitos nem em implante estreito que a gente consegue numa maxila como essa então aqui a vista clínica essa maxila vista lateral e aí a gente pode lançar a mão e isso é um recurso cada vez mais utilizado as primeiras vezes que eu mostrava esse slide era sempre nossa prototipagem era uma coisa muito diferente hoje em dia a gente vê isso com muito mais frequência então essas cirurgias são cirurgias que a gente tem como um agente facilitador muito grande a prototipagem dos pacientes vou mostrar mais adiante o detalhamento disso mas a prototipagem para cirurgia com enxerto de banco é quase que indicação quase que essencial vocês vão ver por que então a gente botou aqui a prótese total que o paciente usava em cima da prototipagem só para simular o quanto seria necessário de ganho ósseo para poder ter algum suporte olha a diferença que a gente tem da prótese total para o rebordo é uma diferença muito grande isso aí precisa ser preenchido com osso ou qualquer posicionamento de implante que seja tão palatinizado com relação a essa arcada vai criar um platô muito grande nessa prótese protocola quase que contraindica uma protocola talvez teria que fazer uma overdenture para evitar que criasse um platô quase impossível do paciente higienizar depois então a discrepância entre a posição da maxila do paciente e a posição dos dentes que dariam um suporte labial para esse paciente satisfatório é muito grande e aí o que a gente pode fazer na prototipagem a prototipagem é praticamente uma pré-cirurgia se é que eu posso falar assim a gente dentro da prototipagem pode trabalhar desenhar estudar pegar na mão aquela maxila que vai ser enxertada de forma que a cirurgia no momento que seja executada seja feita da forma mais rápida e eficaz possível e além disso a gente pode ir um pouquinho mais mais longe e ser mais preciso ainda num conceito que para a gente hoje na implantodontia é bastante comum que é a instalação dos implantes pensando na prótese ou seja o planejamento reverso que a gente faz a gente planeja a prótese e planeja o implante nesse caso a gente pode planejar o enxerto planejando o implante antes então é um planejamento reverso maior ainda significa que a gente pode nessa maxila já desenhar e a gente vê nas linhas verticais pretas já desenhar onde a gente gostaria de colocar os implantes no paciente e aí a gente pode definir onde a gente gostaria dos enxertos antes mesmo de ter os implantes na boca isso faz com que a gente não precise enxertar essa maxila com blocos preenchendo toda a maxila e sim botar enxerto onde a gente vai precisar efetivamente e aí a gente também não corre risco de um outro problema que eu vou mostrar também numa fotografia adiante que fica bem clara que é de colocar um enxerto em bloco colado no outro e com o processo de incorporação como esses enxertos vão sofrer reabsorção e vão se afastar eles vão diminuir em volume esse encontro dos enxertos eles vão se afastar não corre risco de você querer botar o implante bem naquele centro se você já sabe onde você vai botar o implante você não vai botar a união de um bloco com o outro bem na região do implante que você quer colocar então você pode desenhar isso colocando a prototipagem contra a luz a gente consegue ver o seio maxilar e delimitar o seio maxilar como está também delimitado em preto saber o quanto vai ser necessário de elevação do assoalho do seio maxilar a partir daí olha assim com detalhe quanto que a gente vai precisar elevar do assoalho do seio maxilar a partir daí isso é só colocar a prototipagem contra a luz ela deixa passar a luz onde está o seio maxilar e você desenha delimita e aí a gente pode botar os blocos já esculpidos e até perfurados na prototipagem de forma que a cirurgia quando vai acontecer ela seja extremamente precisa óbvio que isso aqui não é feito com tanta antecedência mas a gente faz com o paciente já aguardando para ser feita a cirurgia isso é uma coisa que demora 20, 30 minutos descongela os blocos com a prototipagem esterilizada a gente faz a escultura dos blocos a perfuração e deixa eles prontos para serem colocados pega alguns pontos de referência para poder ter essa transposição do que vai ser feito na prototipagem e na boca do paciente e aí na hora da gente colocar esses blocos isso se torna uma cirurgia bastante simples e com muito pouca morbidade então a gente vê aqui uma visão oclusal e aí é basicamente fazer o acesso fixar os blocos onde a gente já tinha planejado exatamente igual o que tinha sido planejado na prototipagem e fazer o fechamento nesse caso aqui ainda foi usado o osso particulado o osso também do banco a gente pode pedir ele particulado para fazer o preenchimento dos espaços entre um bloco e outro então a gente parte de uma possibilidade de uma maxila com essa característica bem atrófica para uma maxila que tem uma espessura mais do que o suficiente para a instalação dos implantes então depois de seis meses o que aconteceu como eu falei para vocês anteriormente o bloco sofreu reabsorção que é natural faz parte do processo de incorporação mas ele está lá tem espessura suficiente para colocar o implante aqui tirando os parafusos de fixação e a colocação do implante dentro de uma região enxertada sem grande problema exceto esse primeiro implante aqui do lado direito a gente pode ver que de repente nesse caso aqui poderia ter tido um posicionamento um pouquinho melhor desse bloco esse implante poderia ficar fora desse bordo que sofreu alguma reabsorção do bloco então reforça um pouquinho mais o que eu falei sobre o planejamento nesse caso específico e aí a gente vê na linha de cima o que a gente tinha antes e na linha de baixo o que a gente tinha depois então a gente passou de situação onde a gente tinha 1.2 milímetros 2.6 milímetros para 4.92 5.65 5.69 ali na na quinta figura a gente realmente teve um ganho significativo e aí a gente falar de resultados técnica cirúrgica é bastante vista por nós mostrado bastante mas em termos de resultado então a gente tem na literatura e hoje eu posso dizer que a gente tem uma literatura realmente vasta a literatura internacional alguns grupos do Brasil que publicam fora também tem já bastante um número bastante significativo de trabalhos publicados que vão desde casos clínicos até revisões temáticas e passando por estudos clínicos randomizados uma série de trabalhos diversos e aí a gente vai falar um pouquinho também da incorporação e da remodelação dentro desses trabalhos todos a gente vai falar um pouquinho da incorporação e da remodelação desse enxerto então a gente falando de enxerto e aí qualquer enxerto não só um enxerto de um enxerto homólogo mas qualquer enxerto biomaterial sintético qualquer um que seja os enxertos eles vão sofrer um processo de incorporação que é por substituição então todos esses enxertos eles vão ser gradualmente substituídos pelo osso do paciente o osso do receptor e esse processo acontece da seguinte forma na primeira figura a gente tem aqui o osso qualquer que tenha o biomaterial que tenha sido enxertado a primeira o primeiro evento que acontece é a vascularização desse enxerto então isso é uma propriedade inclusive bastante importante do enxerto poder receber esses vasos para dentro dele então a gente tem a vascularização e essa vascularização vai ser importante para migração de células para a região então algumas células que são células chamadas pericitos são células indiferenciadas que estão presentes ao redor dos vasos junto com células mesenquimais indiferenciadas da medula vão migrar para essa região para se diferenciar em osteoblastos e começar a fazer a formação óssea dentro desse enxerto então a gente tem aqui na figura de cima os osteoblastos fazendo já diferenciar essas células mesenquimais já diferenciadas em osteoblastos fazendo adesão no enxerto e começando a produzir na segunda figura a matriz que vai se calcificar e definitivamente formar o osso no entorno do enxerto e esse enxerto com o passar do tempo vai sendo absorvido ou por osteoclastos ou por outras células a teoria mais aceita hoje é que existem alguns chamam osteomex que são macrófagos específicos que se unem em grandes células parecidas com células gigantes que fazem a reabsorção desses enxertos principalmente os biomateriais então o enxerto vai sendo reabsorvido enquanto o osso vai sendo formado e esse processo envolve justamente duas curvas que são opostas com o passar do tempo ele incorpora mais e o volume dele diminui então todo enxerto passa por um processo de reabsorção conforme ele vai incorporando então o tempo ideal para que a gente faça o implante nesse momento onde ele tem uma incorporação suficiente para receber o implante e não tenha sumido não tenha sofrido uma reabsorção intensa é que é a chave para a gente colocar os implantes então isso é uma das coisas também dentro dos mitos que eu já ouvi muito é que os enxertos de banco reabsorvem demais eles sofrem um processo de reabsorção muito intenso então a gente tem um trabalho aqui esse trabalho muito interessante no grupo de São Paulo que comparou essa comparação em animais justamente porque esse tempo que foi avaliado tem uma série de intervalos de 3, 5, 7, 10, 20, 60 dias que seria impossível fazer em humanos então ele é feito em animais e é um estudo que avalia justamente o processo de reabsorção desse osso então a gente vê nesse primeiro gráfico maior aqui que conforme o tempo vai passando o enxerto vai diminuindo de volume e a linha preta ela é a linha que representa os enxertos halógenos o enxerto de banco e a linha vermelha é o enxerto autógeno que eles fizeram nos animais então a gente vê que as curvas são muito parecidas elas tem alguma diferença entre 10 e 20 dias mas no final de 60 dias as curvas estão praticamente no mesmo ponto e aí sem entrar muito a fundo nos outros gráficos do lado direito que são gráficos de uma série de marcadores tanto de reabsorção óssea quanto de incorporação a gente vê que as curvas são muito semelhantes então se a gente for avaliar o processo de incorporação do enxerto autógeno para o enxerto de banco ele é muito parecido ele sofre um processo muito semelhante e aí a partir daí isso aí foi mais ou menos em 2014 surgiram trabalhos tentando fazer essa mesma avaliação em humanos claro que dentro da ética da pesquisa não era possível tantos tempos tantos intervalos a gente não podia fazer biópsia dos pacientes com os intervalos mas alguns desenhos de trabalho surgiram um grupo de São Paulo dois grupos de São Paulo um publicou esses dois trabalhos aqui na parte de baixo a direita em cima um outro grupo também ah não esse grupo a direita em cima de Portugal e aqui a esquerda em cima o grupo que eu participo foi um trabalho que também a gente publicou justamente tentando buscar essa curva em humanos e aí a gente a ideia era instalar os implantes no momento que a gente achava que era o ideal e aí a gente não sabia exatamente qual era mas imaginava que fosse entre quatro e oito meses então a gente criou grupos de quatro seis ou oito meses acompanhou por tomografia esses pacientes para ver como era o grau de reabsorção desses enxertos e no momento da instalação do implante a gente fazia uma biópsia para ver quanto ele tinha incorporado e aí o que a gente encontrou foi o seguinte esse trabalho foi publicado na clinical implant dentistry e mostrou para a gente uma característica bastante interessante no primeiro gráfico a gente consegue ver que os três grupos um, dois e três ali na linha de baixo o primeiro grupo é o grupo de quatro meses o segundo grupo de seis meses e o terceiro grupo de oito meses a gente conseguiu ver que era significativa a diferença entre os grupos ou seja se você esperar quatro meses de quatro para seis ele absorve significativamente mais e de seis para oito também significativamente mais ou seja você não pode esperar muito então a falha de muitos colegas estava relacionada a esperar demais então quando a gente quando esses colegas trabalhavam em enxerto de banco imaginavam bom enxerto de banco não é autógeno então autógeno autógeno eu espero quatro meses seis meses então de banco eu vou esperar dez meses e eu já ouvi isso isso é comum da gente escutar até porque esses tempos enquanto não tinha publicação eram bastante empíricos então vou esperar dez meses e aí abrir com dez meses não tinha mais nada não tínhamos porque justamente ele vai reabsorver conforme o tempo vai passar e aí dentro dos nossos achados entre quatro e seis meses é um momento ideal para a gente abordar sem que haja uma reabsorção bastante intensa na sequência a gente publicou um outro trabalho também na clinical implant dentistry com um número significativamente maior de pacientes com 65 pacientes a gente fez uma avaliação muito semelhante e a gente teve oportunidade de fazer sobreposição de tomografia avaliar com bastante detalhe qual era o grau de reabsorção desse enxerto e também com as biópsias para avaliar o grau de incorporação e os resultados foram exatamente os mesmos do primeiro estudo que entre quatro e seis meses a gente tem diferença significativa sim se a gente esperar de quatro para seis seis meses ele reabsorve significativamente mais ou seja não pode passar muito disso mas em contrapartida a gente tinha um grau de incorporação muito parecido entre os grupos então a gente tem numa num intervalo como esse quatro ou seis meses quantidade suficiente de incorporação para colocar os implantes então isso quando eu falo para vocês naquele tripé da tomada de decisão que a expertise do profissional o recurso expertise do profissional tem que se adequar um pouquinho para a utilização do tecido de banco e a gente não imaginar que o tecido não funciona por conta desses mitos é adequar isso que a gente também não posso também dizer que as pessoas não sabiam trabalhar a gente não tinha literatura para poder se basear hoje a gente já tem e aqui numa imagem desse mesmo trabalho com imuno-estoquímica que é uma técnica onde a gente consegue marcar as proteínas que a gente quer nesse caso aqui a gente marcou os osteócitos que são células ósseas que são bastante características de vitalidade óssea então em marrom nas imagens a gente consegue ver os prolongamentos dos osteócitos dentro do tecido ósseo então a gente consegue ver aqui com bastante clareza que o osso é um osso vital um osso viável um osso que tem características de um osso natural e aí seguindo para o próximo para o próximo mito o próximo mito que também escutei muito era ah, mas nas biópsias de enxerto de banco o que acontece é que tem osso necrótico não sei se alguns de vocês escutaram isso isso é bastante comum isso foi realmente perpetuado pela literatura então esse grupo também de São Paulo publicou e usando esse termo de osso necrótico porque na histologia a gente vê o resíduo de enxerto ósseo que ainda não foi remodelado como aquela imagem onde a seta está mostrando aqueles espaços vazios eram para ter núcleos de células núcleos de osteócitos como a gente vê em cima e abaixo deles onde tem a estrelinha então onde a gente tem estrela a gente tem o osso neoformado que é o osso do paciente que foi sendo depositado ali em volta do enxerto e ele é vivo com o núcleo da célula ali presente enquanto o remanescente do enxerto que ainda não remodelou aparece assim com um espaço vazio e aí por que que o autor usa a palavra necrótico porque necrose é uma característica bastante específica a morte por necrose a morte celular por necrose é uma característica bastante específica e é ruim a gente não gostaria que tivesse necrose dentro de um enxerto principalmente no lugar onde a gente está regenerando e essa palavra na verdade ela foi perpetuada por uma questão quem trabalha com pesquisa vê isso às vezes de citação em cima de citação então lá na década de 70 tiveram alguns estudos da ortopedia onde eles fizeram biópsias tinha um material com essa característica tinha um enxerto humano de origem humana com essa característica e o que provavelmente aconteceu foi que um patologista ou alguém que avaliou aquela lâmina que talvez não conhecesse o processo de incorporação como é que funciona a substituição gradual do tecido falou assim isso é o osso mas não tem célula então o osso necrótico quando para a gente saber se realmente há necrose existem marcadores específicos que inclusive são difíceis de serem feitos e aí um trabalho cita o outro e cita o outro e isso acaba propagando uma palavra que está errada então essa apesar de estar publicada em alguns trabalhos essa interpretação da histologia como necrótica ela não é real ela não é precisa e aí eu posso mostrar isso com muita facilidade para vocês porque vocês vão me falar ah mas isso está publicado vem aqui você e fala que não é que está errada a publicação dos outros eu posso mostrar para vocês uma coisa muito semelhante que acontece em outros materiais então esse trabalho é um trabalho de um grupo internacional do Matheus Tchapasco que é um pesquisador internacionalmente reconhecido e que comparou BIOS com Bones Ceramic dentro do seio maxilar e aí quando a gente olha essas imagens quem não está acostumado a ver a histologia talvez não bata o olho e consiga ver mas aqui do lado esquerdo onde a gente tem o Bones Ceramic que é um material sintético a gente vê os grãos do Bones Ceramic que são essas estruturas meio amareladas em volta a gente vê um arrocheado esse arrocheado é o osso não é o formado e o grão que não foi incorporado ainda que não foi absorvido do Bones Ceramic que são essas estruturas e do lado direito a gente vê dois tons de roxo e azul a gente vê o grânulo do Bios que é esse roxo mais escuro bem delimitado arredondadinho e a neoformação óssea no entorno dele que é um azul com uma forma não tão definida isso é o remanescente do enxerto que ainda não foi remodelado e se você olha obviamente que não vai ter célula dentro nunca teve nem no Bios nem no Bones Ceramic e quando você olha a quantificação de quanto sobra de enxerto no momento que você vai botar o implante a gente vê que a gente tem entre 26% a 37% de resíduo de biose Bones Ceramic no momento da instalação do implante ou seja o resto que tem em volta é osso neoformado mas existe resíduo de material não vital não tem célula ali só que quando a gente bota um material que é humano que é osso e não tem célula ele é classificado como necrótico ou ele é interpretado como necrótico entende a diferença entre ele ser necrótico e ele ser um remanescente então é uma questão de interpretação se vocês forem ver não vou voltar o slide porque vocês teriam que voltar muitos mas se a gente for ver nos outros trabalhos o percentual de resíduo do osso de banco dentro das biópsias é em torno de 20% é menos do que sobra de Bones Ceramic e Biose dentro de um seio maxilar por exemplo e isso cria uma interpretação que para muita gente deixa o osso desacreditado em longo prazo então a gente tem avaliações histológicas na literatura da ortopedia em casos que foram feitas biópsias em 5 anos depois do paciente porque na ortopedia é comum fazerem a revisão da cirurgia então quando se faz cirurgia de quadril eles fazem a revisão de quadril para trocar a prótese e eles fazem biópsia e quando é usado o enxertor dentro dessa cirurgia eles fazem a biópsia e vem então 5 anos depois esses trabalhos são trabalhos de 97 5 anos depois de enxertado ainda havia resíduo de enxerto ali e aí isso pode de novo trazer um questionamento ah tudo bem você falou que tem um resíduo na hora de botar o implante mas eu estou vendo aqui num trabalho de 97 que mesmo 5 anos depois esse osso não é remodelado completamente uma das características do enxerto ósseo ideal não é que ele seja totalmente remodelado e vire o osso vital completamente é eu gostaria que fosse assim também mas para buscar isso a gente também felizmente a gente teve essa felicidade de termos 4 pacientes 4 anos depois de serem enxertados com enxerto de banco que precisaram de cirurgias próximas dos enxertos como a gente fez muitos casos a gente deu essa sorte em termos de pesquisa em termos científicos de poder fazer uma cirurgia próxima da região do enxerto e poder fazer uma biópsia e saber o que acontece e bater esses dados com o que a gente tem de dados da ortopedia então 4 anos depois a gente tem uma característica muito semelhante com os achados da ortopedia ainda existia um pouco de enxerto que não tinha sido remodelado 4 anos depois ah mas isso é um problema né então a gente fez além disso além da biópsia a gente fez uma tomografia desses pacientes para a primeira pesquisa de todas logo depois dos implantes colocados e depois fez uma tomografia nova depois desses 4 anos para justamente saber se esse enxerto foi reabsorvido mais mesmo depois do implante instalado porque se eu falo para vocês olha se você colocar o implante entre 4 e 6 meses é o ideal porque o enxerto não vai reabsorver tanto mas com 10 meses vai reabsorver muito quem garante para a gente que depois que colocar o implante esse enxerto não vai continuar reabsorvendo né então esse trabalho mostrou também obviamente que esse trabalho é um trabalho até pela questão ética do trabalho a gente não pôde fazer isso com todos os pacientes foram pacientes específicos que necessitaram de uma cirurgia depois desse período mas a gente teve a oportunidade de ver que depois de 4 anos a reabsorção é bastante pequena então a gente vê aqui aqui não tenho como mostrar para vocês marcar para vocês o local mas se vocês forem vendo ali em cima na coluna de cima a gente tem o caso a idade o gênero lá no final a penúltima é o percentual de reabsorção óssea então a reabsorção do enxerto em percentual variou entre 2.1% que é quase mínima até o máximo que o paciente que reabsorveu mais foi de 7.7% depois de 4 anos ou seja aparentemente esse enxerto fica estável depois de colocado parece que a carga que o implante sofre mantém o tecido em posição uma vez que esse tecido também vai sendo substituído poxa mas você falou que 4 anos depois ainda tinha remanescente de enxerto eu não queria que tivesse remanescente de enxerto depois eu quero um enxerto que seja totalmente remodelado e aí eu vou mostrar para vocês um outro trabalho que avaliou um seio maxilar enxertado com material xenógeno material de origem bovina depois de 14 anos esse pesquisador teve a oportunidade de por algum motivo não me lembro exatamente qual de reasserir reacessar aquela área que foi enxertada há 14 anos atrás e fazer uma biópsia e aí o que ele encontrou 14 anos depois o tal do grânulo do biomaterial que não foi reabsorvido e o que significa para a gente significa que por mais que esse biomaterial ou que o enxerto seja remodelado e funcione bem e clinicamente ele seja efetivo nem sempre ele vai remodelar completamente então 14 anos depois você encontrar ainda grânulo de biose nesse caso aqui foi o biose está escrito aqui na legenda significa que a questão da remodelação completa de 100% do enxerto ela não é necessariamente obrigatória para o funcionamento clínico do material então não se incomodem em ver uma histologia de um enxerto de banco que tem a remanescente do enxerto ali isso é normal ele não é necrótico nem é problemático e aí a gente vai para o que realmente é relevante o que é relevante para a gente é que o implante seja colocado no paciente o implante integre a gente coloque carga e ele seja efetivo clinicamente e a gente tem trabalhos também mostrando isso então a gente tem trabalhos com acompanhamento de longo prazo de 5 anos de pacientes com implantes instalados e enxertos de banco que funcionaram com taxas de sucesso bastante altas ou seja todas as tudo o que a gente pode cobrir de possibilidade de efetividade clínica a gente tem a literatura suportando e aí dentro ainda da história dos mitos o outro mito que a gente escuta bastante é que dá muita complicação quando eu falei antes para vocês ah o enxerto de banco infecciona o enxerto de banco dá muita decência então vamos falar um pouco de prevalência de complicação esse trabalho aqui de 2010 foi um dos primeiros trabalhos que saíram sobre avaliação de complicação de enxerto em bloco é um trabalho de um grupo dos Estados Unidos que avaliou a prevalência de complicação desses enxertos e aí eles chegaram a taxas que foram de 13% de infecção 30% de decência de sutura e aí lembra que eu falei para vocês que a decência de sutura é uma complicação comum justamente por falta de manipulação de tecido mole rompimento do retalho 14% perda parcial total do enxerto 7% 8% e perda do implante de 4% essas taxas se a gente quiser fazer uma taxa total não é somar tudo não porque as vezes acontecia uma coisa e outra ou seja havia decência e aí infeccionava então quer dizer a decência e a infecção aconteceram no mesmo paciente então elas se sobrepõem só que esse tecido aqui é tecido em bloco de banco liofilizado então eu quis fazer um estudo semelhante a esse com o enxerto de banco como a gente usa que é o ultracongelado e foi o que a gente fez também a gente publicou no Juno Perondontology em 2016 avaliando essas complicações então as mesmas complicações que eles avaliaram a gente fez as avaliações a decência na primeira figura uma infecção na segunda figura na terceira uma perfuração da mucosa que é como se fosse equivalente a uma decência só que tardia e por último a perda do enxerto e aí as nossas taxas de complicação foram as seguintes 10% de infecção 8,62% de decência perfuração 12% perda parcial do enxerto 6,9% total do enxerto 5,1% e falha do implante 5,97% ou seja também elas se sobrepõem essas taxas mas a gente vê que a gente está dentro do que tem na literatura internacional com o osso que a gente usa aqui no Brasil tem algumas diferenças mas tem muita semelhança nos resultados e que são resultados que se a gente for buscar literatura de enxerto autógeno são parecidos essas taxas são muito semelhantes à utilização de outros enxertos e aí a última quando depois que eu já tinha ido a vários congressos e ouvido cada vez mais colegas me perguntarem sobre todos esses outros mitos que eu falei para vocês outro dia eu estava indo para o consultório encontrei um grupo de colegas que estavam conversando assim na rua e me pararam porque já me conheci eram amigos você viu isso foi em 2015 você viu agora que saiu esse trabalho do problema da compatibilidade do doador com o receptor do enxerto de banco então quando o paciente recebe o enxerto de banco ele é sensibilizado e aí ele depois se tiver que receber algum tipo de transplante de órgão no futuro ele vai rejeitar o transplante de órgão você viu isso aí na época eu não tinha visto ainda estou sempre acompanhando estou sempre lendo mas foi a última das novidades das complicações que poderiam ser do enxerto de banco aí fui buscar na literatura e aí vi que a questão da compatibilidade veio de basicamente três trabalhos que foram publicados muito próximos entre foi 2016 2016 e 2017 falei 2015 mas não 2016 e 2017 foi uma sequência esse grupo é um grupo aqui do Brasil publicou primeiro um trabalho numa revista nacional esse trabalho que foi o que gerou mais burburinho e depois eles publicaram em periódicos internacionais esses três trabalhos então foram três trabalhos que se basearam justamente nessa hipótese de que você recebe um enxerto de banco esse enxerto ele sensibiliza você e no futuro se você tiver que receber por exemplo um rim um transplante de rim você já está sensibilizado e você vai rejeitar esse rim porque você uma vez recebeu o transplante então o problema estava criado na medida que você tinha que avisar para o paciente que se você transplantasse ele com o osso no futuro ele não podia ter nenhum problema para receber um órgão sólido e aí esses três trabalhos se a gente for ler com cuidado a gente começa a encontrar pequenas falhas no primeiro trabalho a gente já vê que tem um problema metodológico que é difícil da gente poder justamente fazer aquela transposição aquela a definição clínica a partir do resultado a extrapolação do resultado para a clínica porque foi um trabalho com seis pacientes e aí dos seis pacientes que foram utilizados a gente tem aqui a gente vê onde está no círculo vermelho que desses pacientes um quer dizer dos seis pacientes dois pacientes tiveram sensibilização sendo que um deles já tinha sensibilização antes e aí a gente vê na conclusão onde mostra que dois indivíduos 33% e quando a gente olha esse número 33% parece um número muito alto mas são dois pacientes dentro de seis não existe estatística que a gente possa extrapolar com um número tão pequeno de pacientes sendo que desses dois que sofreram esse processo um deles já tinha tido sensibilidade sensibilização prévia então isso aí já levantou um pouquinho eu estava preocupado com essa história e isso aí já botou aquela pulga atrás da orelha e aí o terceiro trabalho da sequência era um trabalho que mostrava que o enxerto quando vinha para a gente ele tinha resíduo de célula do paciente doador e esse resíduo de célula continha DNA e esse DNA poderia trazer problemas para o receptor e aí quando você olha um tecido como esse que eu já mostrei a figura eu imagino realmente que fazendo uma biópsia disso aí você vai encontrar a célula porque olhando a olho nu eu já vejo um monte de remanescente com certeza isso aqui vai ter remanescente de célula mas vem cá essas hipóteses que surgiram a partir desses trabalhos elas são realmente hipóteses que tem aplicação clínica e isso me chamou muita atenção porque o número de pessoas e realmente foi um número de pessoas muito grande que me perguntou sobre isso me escreveram um e-mail foi um isso gerou uma discussão muito grande em cima disso e ao mesmo tempo eu me comunicava com um grupo que a gente colabora lá fora e isso não chegou lá fora não tinha chegado lá fora então eu via que o brasileiro o pessoal aqui do Rio era muito forte mas isso era difundido nos congressos e isso estava muito evidente as pessoas estavam preocupadas tinha muita gente que fazia deixou de fazer por conta disso é isso um grupo de whatsapp as pessoas comentando e tudo e lá fora não tinha esse reflexo e eu acho que a partir dessa publicação desses três trabalhos em periódicos internacionais isso chegou de alguma forma lá fora porque aí no início de 2019 surgiram trabalhos demonstrando justamente o contrário e aí essa próxima imagem que eu vou mostrar foi mais ou menos o que me soou depois que eu li esses trabalhos esses trabalhos mostravam que o paciente sofria sensibilização HLA ponto mas a conclusão do trabalho era que ele não podia receber um enxerto um enxerto não um transplante no futuro o outro trabalho mostrava existem restos celulares e restos de DNA ponto mas a conclusão do trabalho era que esse resíduo de DNA vai gerar um problema para o receptor e aí me remeteu essa figura que eu acho curiosa e se adapta muito bem a esse critério científico que mostra um cano enferrujado e diz isso é ferrugem também podemos chamar de oxidação porque é causada pelo oxigênio se o oxigênio fez isso com um cano de metal imagina o que pode fazer com o seu pulmão e com a sua saúde então essa extrapolação e é óbvio isso aí é ridículo para a gente porque é uma coisa muito óbvia um cano de metal que sofre oxidação não é questão do oxigênio ser ruim para nós mas me soou muito semelhante aos resultados que tinham sido obtidos pela metodologia da pesquisa que foi feita e a extrapolação na conclusão e aí eu fui buscar na literatura o que já tinha publicado nessa época o que já tinha publicado sobre isso em 2010 já tinha um trabalho na ortopedia que mostrava que o ultracongelamento a menos 80 graus acabava com a resposta imune do receptor então é um estudo que em animais fez enxertos entre animais que eram compatíveis então pegou um animal que era compatível com o receptor e o doador e fez o enxerto e animais que não eram compatíveis e fez o enxerto e quando comparou não fazia diferença se esse osso tinha passado pelo ultracongelamento se os animais eram compatíveis ou não o que significa necessariamente que o ultracongelamento acaba com o potencial imunogênico o potencial de uma resposta imune a partir do enxerto e aí em 2019 isso aí foi eu vi com muita satisfação porque são trabalhos que eu gostaria de divulgar ainda mais um grupo da Alemanha publicou dois trabalhos bastante interessantes e com uma metodologia muito bem feita que mostrou justamente tanto a questão do DNA presente no enxerto quanto da resposta a partir do complexo de histocompatibilidade que é a questão do HLA do doador sensibilizar o receptor esses trabalhos mostram que por conta deles não conseguirem encontrar resíduo do complexo de histocompatibilidade não existia essa proteína nos enxertos a resposta imunogênica para esses tipos de enxerto não é provável de acontecer é muito improvável que isso aconteça então suporta a prática do uso disso na odontologia desse material na odontologia da mesma forma que o trabalho deles mostra que a transmissão do DNA que vem do enxerto por mais que ele tenha esse DNA que esse DNA não é transmitido para o receptor então esse resíduo de DNA que tem ali no enxerto e parece que realmente vem junto com o material não traz nenhum tipo de implicação clínica então ambos estudos mostram isso e aí corroboram com o que existe do resto da literatura então uma literatura inteira suportando a utilização desse material a gente tem justamente alguns trabalhos que levantam uma hipótese que iria que gerou uma confusão muito grande e a gente já tem trabalhos mostrando que não é bem assim e as perspectivas futuras então a questão dos mitos eu acho que já ficou bastante evidente que a gente tem evidências científicas para suportar a utilização e a desmistificação dessas questões e a gente tem mais do que isso então a gente tem perspectivas futuras para isso a gente tem hoje em dia a possibilidade não só de ter um enxerto que seja capaz de fazer a substituição do enxerto autógeno como sendo um enxerto que a gente usa de banco um enxerto sem células vivas como também usar um enxerto ativo biologicamente então a gente tem dentro das células mesenquimais da medula óssea a gente tem esse primeiro fluxo aqui de diferenciação em osteogênica onde a célula se transforma se diferencia em pré-osteoblasto osteoblasto e amadurece em osteócito então uma série de trabalhos internacionais começaram a tentar melhorar esses enxertos ósseos de banco celularizando esses enxertos então buscando acrescentar células tronco células mesenquimais indiferenciadas nesses enxertos com excelentes taxas de sucesso e aí a gente cai no que é o mais óbvio o que as pessoas já ouviram muito falar que é a coleta de células mesenquimais da medula óssea do paciente isso aí é uma coisa relativamente comum fazer o aspirado de medula e essas células serem implantadas em algum lugar que precisa ser enxertado ou ainda um pouquinho mais elaborado que isso a coleta dessas células o melhoramento e expansão dessas células num laboratório para depois num segundo momento enxertar no paciente mas ainda assim as células do próprio paciente as células autógenas e essas células autógenas você pode misturar com qualquer coisa com biomaterial com enxerto de banco o que quer que seja mas tem uma desvantagem grande que assim como um enxerto ósseo autógeno a medula aspirada de cristelíaca não é uma coisa simples de fazer assim como não é só uma seringa e aspirar o paciente tem que ser anestesiado no centro cirúrgico traz uma morbidade também não é uma coisa tão simples e aí dentro disso a perspectiva que foi desenvolvida era justamente de uma vez que a gente traz o osso do banco enxerto no paciente será que existe a possibilidade de trazer também célula-tronco do doador para o receptor existe essa possibilidade e aí lá no banco de tecidos da universidade de miami foi desenvolvido uma técnica para fazer isso então existe uma subpopulação de células mesenquimais indiferenciadas específicas que não geram reação imunogênica ou seja você pode transplantar de um doador para um receptor que não sejam compatíveis você não precisa daquela compatibilidade que você precisa para um transplante de órgão por exemplo e você pode enxertar uma célula-tronco de um banco com todas as vantagens de fazer um enxerto de célula-tronco e sem o problema de você ter que fazer o aspirado de medula então esse grupo lá da universidade de miami que trabalha que a gente trabalha em colaboração com eles diferenciou diferenciou não desculpa caracterizou isolou esse grupo celular já há algum tempo e a gente começou a buscar a aplicação disso na odontologia e aí esse aqui foi o último trabalho que a gente acabou de publicar saiu na na scientific reports que é uma revista da Nature foi assim é o xodó do nosso grupo assim o último trabalho que a gente conseguiu publicar onde a gente conseguiu através de enxertir a óssea em ratos mostrar eu pelo menos como eu falei para vocês inicialmente ter a prova de princípio que o enxerto de células de banco dentro de um enxerto ósseo de banco é capaz de gerar uma formação óssea bastante favorável então aqui os animais foram enxertados na mandíbula para simular o que seria um aumento ósseo mandibular aqui a gente tem a tomografia do animal e aqui essa imagem mostra vou detalhar um pouquinho para vocês como a formação óssea é melhorada com o acréscimo dessas células tronco então a gente vê na primeira linha em quatro semanas o que aconteceu com o enxerto ósseo então na primeira linha a gente tem a primeira figura as partículas do enxerto que são essas partículas lilás em volta um emaranhado celular sem muita organização quando a gente olha a figura de baixo logo abaixo dessa a gente vê o que a gente consegue com o acréscimo das células tronco e aí esse emaranhado que na figura de cima é meio disforme na figura de baixo já é organizado como um tecido ósseo em volta desses grãos do enxerto se a gente partir lá para as últimas figuras a terceira figura na linha de cima se a gente comparar com a logo abaixo a gente consegue ver em maior aumento isso que a gente viu nessas primeiras figuras esse grão onde tem o G escrito o grão do enxerto em volta de um emaranhado de uma matriz celular sem muita organização e embaixo a gente já vê que essa matriz ela já começa a tomar um aspecto de osso neoformado em oito semanas passando um pouco mais de tempo a gente já consegue ver que essa formação óssea ela é muito mais madura na primeira figura na linha de cima da esquerda a gente vê que com oito semanas mesmo sem célula a gente já tem uma formação óssea que é condizente com um enxerto ósseo mas na de baixo a gente vê quase que um bloco que é onde a gente colocou as células as células tronco ou seja a gente consegue com bastante eficácia uma formação óssea acrescentando essas células e aí aqui a gente tem uma histologia um pouquinho mais sofisticada com a imunohistoquímica que é a técnica para a gente poder ver como é que é o processo de remodelação desse tecido e a gente vê também na linha de cima o enxerto sem célula e na linha de baixo o enxerto com célula nessas primeiras quatro figuras da esquerda a gente vê a marcação do processo de remodelação ou seja as células que são responsáveis pela reabsorção do enxerto os osteoclastos a gente vê um número maior de osteoclastos onde a gente coloca a célula tronco nas quatro figuras da direita a gente vê osteocalcina onde marca os osteoblastos que vão ser células responsáveis por formar o osso e da mesma forma quando a gente compara as duas imagens de cima que são sem célula com as duas imagens de baixo que a gente acrescentou as células a gente vê um número muito maior de células pigmentadas por marrom que são as células marcadas pela osteocalcina são os osteoblastos ou seja a gente tem uma formação maior de osteoblastos também isso acelera o processo de formação osse e aí a última imagem de imunohistoquímica que talvez a que chame mais atenção é o seguinte essa imagem é uma imunohistoquímica que a gente marca as células humanas e aí a gente está falando rápido de célula de animal e célula de um paciente doador diferente do receptor mas não sei se vocês perceberam que a gente usou a célula humana em rato então é muito mais complexo do que usar uma célula de um doador diferente de um receptor é usar uma célula de um animal em outro espécies diferentes e aqui a gente conseguiu marcar as células humanas no rato ou seja as células que a gente colocou elas estavam viáveis lá no animal essas células pigmentadas de marrom são células humanas viáveis vivas no animal então outros trabalhos também já são trabalhos mais antigos 2003 2005 que mostram justamente essa propriedade de algumas células tronco de não gerarem um potencial de rejeição onde mostra para a gente que a gente consegue ter um transplante de células para alguns grupos celulares específicos com segurança sem que haja rejeição desses enxertos e aí para finalizar para mostrar para vocês que essas células que são colocadas são enxertadas no enxerto celularizado elas não só fazem aquele caminho simples de ser uma célula mesenquimal e se diferenciar em osteoblasto e formar osso como elas participam muito mais pelo que a gente já sabe hoje que é 80% do efeito terapêutico das células tronco de terapia celular é a partir da expressão daquelas células naquela região o secretoma dessas células então a liberação de microRNA para produção de proteínas pelas células do hospedeiro a liberação de fatores de crescimento antioxidantes e exossomos que são pequenas vesículas que essas células liberam ali no meio fazem com que elas não funcionem não somente se diferenciando nas células que a gente gostaria que elas se diferenciassem mas também participando ativamente como melhoradoras do processo reparador então isso aí é o que eu posso dizer que é a última inovação em termos de enxertos de banco banco de células e banco de tecido humano então para concluir a gente tem dentro dessa questão toda dos enxertos homólogos a gente tem indicações bastante precisas então eu posso dizer que é um enxerto que tem uma finalidade bem definida que são grandes reconstruções onde não vale a pena a gente submeter o paciente para uma cirurgia maior e fazer uma reconstrução grande com enxerto autógeno ou o paciente não tem possibilidade de um sítio doador para a doação de um enxerto autógeno ou simplesmente o paciente não quer ser submetido a uma cirurgia de remoção de sítio doador a gente tem uma evidência científica sólida e favorável a essa utilização ou seja a gente tem base científica para trabalhar com isso não existe uma dúvida não é um tipo de material que é controverso ele tem uma base científica bastante sólida talvez falte um pouco de divulgação e treinamento dentro desse tema é um tema que é pouco abordado eu ouço pouca gente falando sobre isso mesmo a gente tendo um sistema nacional de transplante sendo tão grande quanto o que a gente tem e funcionando bem porque funciona bem quem solicita tecido sabe que funciona bem e os materiais celularizados são o próximo avanço para essas tecnologias então acredito que para a gente aqui no Brasil isso ainda não está disponível lá fora isso já é comercializado e eu espero que isso seja uma inovação que a gente possa ter uma aplicação clínica aqui no Brasil o quanto antes lá fora inclusive ele é vendido para o uso clínico tanto na na ortopedia quanto começando na odontologia lá fora tá bom e bom hoje a minha as minhas minha posição que eu tenho dentro de pesquisa é na UERJ num pós-doutorado a gente tem alunos de doutorado e mestrado lá que estão desenvolvendo ainda pesquisa dentro desse tema e a colaboração que a gente tem com o Hospital dos Veteranos em Miami que continua para a gente fazer essas demais avaliações e tudo e aí eu queria deixar meu e-mail para qualquer dúvida que vocês quiserem e podem entrar em contato e agradecer mais uma vez ao CRO bom eu queria agradecer a excelente aula do professor Daniel foram 1700 pessoas alcançadas e passar as suas mãos certificadas no nome do CRO obrigado 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 e aí e aí Obrigado.